A rádio toca-fitas Bosch, Bochuk, Bahamas, com placa Bluetooth. Iniciando com a breve demonstração do funcionamento do Bluetooth pelo AM, em seguida uma demonstração de como foi instalada a placa Bluetooth e também superado um problema da falta das placas de amplificadores de áudio. FN, Cusco Automática, memória, ele começa a piscar um tracinho, pressiona o botão desejado, pronto, ele gravou a primeira memória, se quiser selecionar a outra rádio, apertar a memória, 2, 3, gravou no 1 a primeira emissora, no 2 a segunda, e assim consecutivamente. Passou aqui para cima, ele fica, busca manual para frente ou para trás. Selecionou a memória, apertou 3, Tem o Go By também, que é um iluminador de ruído, pode ser usado na fita como iluminador de ruído ou para nivelar os agudos. Pressionar no meio do botão, ele faz busca automática. Tem tanto scan aqui, quanto scan aqui. A diferença aqui é que ele vai para a primeira rádio, é que ele continua procurando. Puxou o botão, ele faz front e rear, no caso aqui é a frente amplificada, e a traseira é no RCA. E no botão lateral aqui, balança da direita e do lado esquerdo. Aqui ele tem o agudo, controle de agudo, e aqui o controle de grave. Inclusive tem bastante grave. Mantendo pressionado o botão memória, quando ele está no modo relógio, e apertando aqui, ele troca minutos, e aqui ele troca horas. É possível ajustar o relógio pressionando o botão memória. Novamente no Bluetooth, pela função AM, e aí e aí e aí e aí e aí e aí e ARE e aí Um pouco de história Auguste Robert Bosch nasceu em 1861 Trabalhou com Thomas Edison Deve-se a ele o desenvolvimento da ignição por magneto E da bomba de injeção para motores diesel Entre outros fatos históricos No Brasil dos anos 80 As importações a partir de 1976 De itens não essenciais eram proibidas O mercado se dividia entre motor rádio Mais simples e baratos Que equipavam carros de entrada geralmente E os Bosch de tecnologia alemã Blaupunk Mais sofisticados e equipavam carros superiores E os Bosch de tecnologia alemã Blaupunk E a tentativa de de recuperar a saída de som do blowpunk Bahamas tentando trocar o circuito integrado da saída de som ele deveria ter duas placas fixadas na placa principal duas dessas placas amplificadoras aqui uma para o canal dianteiro direito esquerdo outra para o traseiro direito esquerdo e o circuito integrado original que usava nessa placa seria o 1515 a ele está ruim o 1515 bl não deu certo o 1515 o bq também não funcionou esse foi adquirido novo no mercado livre vendedor dizia que era substituto mas aparentemente não funciona por tratar uma falsificação não encontrei o datasheet desse circuito para comprar com esse é difícil encontrar a venda é um 50 grados antigo numeração antiga nesse caso então fiz uma ligação direta com o cabo rca que o prédio ficador funcionou bem sai som dá para usar o aparelho com o aplicador externo mesmo assim vamos tentar substituição a saída de som por esta placa o aplicador o aplicador o aplicador de dois canais mas com mais potência e deixar dois canais saindo com RCA dos traseiros provavelmente os dois dianteiros fazer e a placa auxiliar aqui ok 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 dafty white dafty white modder da placa a parte do amplificador de som o amplificador de saída já está concluído a polícia militar foi acionada por uma ocorrência de furto e dano sem habilitação dirigindo possivelmente embriagado o corpo de bombeiros da conta que ele exalava um cheiro muito forte de bebida alcoólica e esse acidente que culminou nessa franquia o amplificador foi fixado na lateral esse alumínio dissipador está fixado através do suporte original da placa do rádio a nova placa de amplificador com um termo pad no meio para dissipar o calor da placa no alumínio a fiação está passando pelo lado de baixo da placa aonde eu fiz a conexão de entrada de som saída dos canais e polaridade de alimentação e aí nesta mesma região o lado portas e objetos do colégio esse dano como é contra patrimônio público então na luta vamos aí vamos 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 olha só quem mais está fazendo aqui está a instalação aqui é a entrada de som seria a entrada original de uma placa do rádio foi direcionada para a placa do amplificador que foi colocada aqui a outra entrada de som da outra placa no caso seria frente e traseira a outra saída eu botei para rca se quiser ligar o amplificador vai sair no controle fader dessas placas e a outra placa é amplificado e aqui estão os fios de saída que é a alimentação ainda não conectei um conector de saída um canal ou outro canal agora vamos partir para a placa de bluetooth concluída a instalação do Brawpunk Bahamas Roberto Bosch do Brasil aqui troquei as lâmpadas da iluminação continua sendo lâmpadas halogêneas as lâmpadas novas maiores mais fortes duas lâmpadas de seis volts ligadas em série que dá essa iluminação característica podia substituir por leds mas não fica igual igual o original essa luz azul piscando aqui já é a placa de bluetooth o amplificador onde eu já tinha colocado substituindo a placa de amplificador original que eu não encontrei o circuito integrado original e o rádio já faltava uma placa então substituir por uma placa moderna digital que tá fazendo serviço de amplificação de dois canais outros dois canais pode ser usado pelo rca aqui ria aqui front e vice-versa agora ele tá no FM se pressionar que eles gostam de jogar eles iam errar Julinho acerta passando para a banda de AM amplitude modulada nesse momento deixa de funcionar a placa de AM e passa a entrar a placa de bluetooth o relé acionado pela tensão que faz a placa de AM funcionar e quando se joga na função AM essa tensão faz o relé bater e jogar os dois contatos que estavam pro lado de FM pro outro lado onde tá a placa transmissora e receptora de bluetooth ligando o dispositivo a placa de AM essa placa tem uma voz sintetizada característica que diz quando tá conectado abre o play esse é um aplicativo que toca música tem dentro do smartphone mas qualquer outro aplicativo funcionaria nenhum ruído de fundo a princípio não tinha ruído de fundo depois de mais alguns testes ele mostrou algum ruído de fundo então além de colocar um circuito integrado regulador de tensão de 5 volts volts para passar os 12 volts da bateria que chega no rádio transformar para 5 volts ainda tive que botar mais o conversor mais o conversor que isola a fonte da fonte do rádio e elimina o ruído fm am retornando aos testes eu acrescentei uma lâmpada aqui que estava queimada essa lâmpada faz uma iluminação por trás da entrada do toca-fita no veículo no veículo quando está escuro apareceu o auto reverso e o system aqui iluminado retroiluminação quando ligado estando em posição de AM ele já indica com a voz de alerta aqui a placa bluetooth ligou essa fita não está bem gravada por isso eu não reproduzo com muita qualidade o áudio que tem nela como não vai ser usado praticamente a fita é só para demonstração se fosse querer uma qualidade melhor teria que trocar os dois rodo pressor trocar o cabeçote a correia já foi trocada é necessário uma revisão maior mas aqui a fita é só para demonstração que está funcionando a fita é só para demonstração e aí 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 aqui o relê e aqui a placa bluetooth um dos pontos fundamentais da instalação e aí e aí e aí e aí e aí e nesse ponto e aí foi cortada a ligação e aí era onde entrava o sinal estéreo um canal o outro canal do FM e do AM quando se trocava no teclado AM e FM pelo mesmo ponto nesse ponto entrava na placa do pré-amplificador o áudio eu interrompi e o relê faz a seleção agora quando está em FM ele deixa passar direto o áudio do FM para o pré-amplificador quando aciona o AM vai uma voltagem nesse ponto pro relê que aciona o relê e o relê passa a jogar o áudio da entrada do pré-amplificador lá da placa bluetooth então uma hora placa FM outra hora bluetooth selecionado pela tecla M essa fiação cinza é original do radis esse diodo aqui também é são outros fios aqui são adaptações de fábrica esses fios aqui foi eu que coloquei para poder fazer a instalação esse aparelho chegou aqui faltando o soquete traseiro original de conexões da saída de som do rádio mas eu coloquei um conector ISO um porta-fusivo aqui é isso aí da RCA para se quiser usar o amplificador então foram essas as ligações necessárias para fazer o Bosch blowpunk Bahamas ficar com bluetooth além do rádio FM e toca-fitas o o o o o o o o o Obrigado.